E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser o desafio aqui no Top Hell sem mexer, ó Vou posicionar minha câmera aqui, ó, vai ser tipo aqui em cima, ó, que é mais fácil Eu não ganho nem normal mexendo, véi, quero ver se eu vou ganhar assim, mano Nossa, que vai ser muito difícil, doido Então se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho e bora lá, mano Ó, primeiro vai ser aqui, ó, já tirei a mão do mouser, pá, ó, pula, pula Ah não, nossa, mano, merda, véi, já caí Mano, vai ser tipo muito difícil, véi, sério, sério mesmo Ó, calma, pula, pula, ah, velho, não, mano Caraca, eu não consegui nem passar da primeira aí, aí é tenso, aí é tenso Ó lá, a câmera virou pra baixo, calma Caraca, doido, o ruim é que tipo, eu nem jogo esse jogo aqui direito, mano Então vai ser mais difícil, doido, ó, pera, pula, pula Ah não, véi, só dá pra ir dois, véi, tô pegando, tô pegando o jeito, mano Demora, nossa, véi, isso aqui é muito tarde, véi Vamos lá, vamos lá, calma, aqui, dois, três Calma Pula 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 Ai, ai, que delícia, ai, que delícia, ai Ai, ai, não, não, véi, não, mano, ah, cara, não, não dá pra ver ali, mano Isso é muito, que merda, véi, calma aí, deixa eu dar uma olhada Nossa, é a terra ali em cima Nossa, isso, eu peguei o pior mapa, véi, meu Deus Pula, pula Ah não, véi, eu tenho que ir rápido, eu peguei Mano, eu acho que eu tenho que ir rápido, véi, calma, vamos lá, vamos Pula aqui, pula aqui, pula 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 Aí, tô indo rápido Calma Ai, 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 não, velho, não, ai, velho, isso é muito difícil Cara, deixa eu ir com o shift lock, talvez eu consigo, mano Porque, tipo, trava assim, ai, talvez é mais fácil Eu não sei, cara Vamos lá, eu não tô entendendo mais nada nesse jogo aqui, mano O ruim que fica quando eu morro, fica saindo a câmera, véi Vamos lá Mano, eu acho que é mais fácil, véi, travada aqui com o negócio Ah, mais fácil Mano, na moral, cansei, véi, vou dar skip aqui nesse mapa Porque é, nossa, muito difícil, doido Deixa eu ver É, essa daqui parece ser, tipo, bem mais fácil Puxa, onde que é, é aqui ou ali Eu vou aqui, ó, com essas escadinhas fáceis aqui, ó Pronto, já foi, já coloquei minha câmera aqui, pá Deixa eu pular aqui Calma Aí, ó, GG, mano Ó, já vou passar do verde Calma, o ruim que, tipo, eu acho que eu não posso virar, né Então tem que ir de trás Mano, eu vou virar aqui, porque, tipo, eu sou level 5, eu já sou ruim Se não tiver virado, nossa, eu vou ser pior ainda, mano Sério, vamos lá, vamos lá Passei uma É, não foi... É, foi até fácil, né Mas tá de boa Calma Vambora Vambora que eu tô conseguindo, mano Confio, confio, confio Pula aqui Pula... Ai, ai Calma Pronto Nossa, GG, doido Esse amarelo aqui é mais ou menos, véi Pula aqui Pula aqui Ai Não Ah, não Eu vou chorar, mano Caraca, achei eu ia ali Calma, é aonde? É aqui, ó Aqui, 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 ó Vamos lá, vamos lá Vou tentar de novo Velho, eu cheguei na metade, mano Caraca, doido Misericórdia Tô pró demais, doido Tem como não Vamos lá, ó Calma, calma Ó, eu posso... Não, faz um trato aqui Eu posso virar, tipo, assim, ó Eu tô aqui Ai, tipo, eu posso virar assim Porque, mano, eu já sou ruim, véi Se eu não puder fazer isso, mano Nossa, eu não vou sair nem da primeira fase, cara Vamos lá Vamos Pronto Consegui, consegui Se eu chegar Se eu passar da onde eu tava lá Já vai ser, né Já vai tá bom, né, véi Tipo, é muito difícil aquilo lá, véi Eu acho que eu não vou conseguir passar Aqui, ó Cheguei, ó Pronto Nossa, calma Deixa eu dar uma olhada ali, mano Ó, vamos Vamos, agora eu consigo, véi Pula Ai, ai, ai Consegui Calma, eu vou mexer aqui Ah, véi, não vale, mano Se eu mexer assim, véi Vai ficar muito paia Calma Mas Não dá, véi Calma, é pra onde aqui Nossa, véi Meu teclado é podre, véi Não vai Ah Calma Ai, ai Ai, ai Pronto Foi Cheguei lá onde que eu tava já Tá bem que eu caí ali, né Pronto Vamos lá, vamos lá Calma, calma Ai Pronto Consegui Consegui Calma, é pra onde? Pro lado esquerdo ou direito, véi Eu não sei qual que vai ser mais fácil Não Que teclado lixo, véi Não virou, mano Caraca, véi Isso aqui é tipo impossível, doido Sério, mano Não Eu quero ver se alguém consegue passar isso daqui, doido Vai, vamos tentar aqui, ó Agora eu consigo, mano Eu confio, ó Vou deixar a câmera assim É tipo aquele mesmo lá Que eu morri um monte de vez, véi Só que parece ser bem mais fácil Pula aqui Aqui, aqui Aqui Nossa, morri no último, véi Nossa Foi quase, foi quase Nossa, eu confio que eu consigo, mano Pelo menos passar da primeira aqui, véi Vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir o dois skip nessa merda, doido Isso é muito difícil, doido Nossa Tem tanto desafio pra eu fazer nesse jogo Eu fui escolher logo o mais difícil E aqui Você fica tipo ali do lado e não atinge, mano Aí, ó O trio que é aí, ó Pra quem quiser passar Caraca, doido Eu não sabia disso, velho Nossa Ó, vou tentar Vou tentar aqui, ó Ó Ah, mas aí eu caio, né Que merda Cansei desse mapa, véi Vou dar skip aqui Vou tentar em outro Vamos lá Esse daqui é mexendo, véi É difícil Eita Consegui Caraca, é difícil Caramba, doido Facinho, facinho, facinho Aqui Ah, beleza Beleza Nossa, doido Quando eu penso que tava de boa, vai E é uma merda, véi Nossa senhora Vamos lá Peguei aqui a manha já Agora eu consigo, véi Agora eu confio Calma Ó, não dá pra virar, ó Tem que tirar o shift lock, véi O ruim é isso Pula aqui Pula aqui Não, agora eu tô indo no nível hard, mano O ruim que tipo Não dá pra vir assim Onde que eu tenho que pular Meu Deus, véi Vai Nossa senhora, véi Mano A última vez aqui Aquela hora eu não consegui assim, véi Então eu vou fazer a câmera assim, mano Ó, tirei a mão do mouse já Agora vamos tentar assim, mano Com a câmera pra cima eu só morria, véi Então, né Assim eu posso até ganhar, véi Ó, ruim é isso, ó Eu não consigo ver nada Calma Ai, calma, calma Pula Ai, ai Consegui Consegui, velho Não, essas linhas de pipa aqui é difícil, né Doido Nossa, muito difícil mesmo Aqui eu não passo não, eu acho Tinha que tá de lado a câmera Assim pra frente Assim eu não consigo não O ruim é isso Vamos lá Chegou aqui, ó Vamos tentar Velho Nossa, isso daqui é muito difícil, doido Eu já tô até vendo, doido Calma Pula aqui Nossa, consegui Vai pra trás Pula Doido Tô conseguindo Tô conseguindo Meu Deus, velho Calma Aqui não dá Ah não Tem que pular assim Mano Se eu conseguir isso daqui Eu sou muito pró, doido Sem zoeira Pulei Consegui Nem ferrando, doido Nossa Pena que o tempo vai acabar, velho Caraca, doido Aí eu pego Beleza Beleza Ah não, véi Ah O tempo vai acabar aqui Então, GG Nem deu Mas é isso então No final Nem consegui passar, né Porque é muito hard Então é isso O vídeo foi esse Deixa o like aí Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou Fui